E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera aqui quem fala é o Meiji, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, eu tenho hoje uma coisa pra falar pra vocês aqui, que é sobre o projeto de skins da comunidade, tá? Que é o, na verdade, o projeto é Aparência da Comunidade de Paladins, é o nome do projeto, certo? O projeto da Raires, onde, entre aspas, vou colocar bem aspas bem grande, porque quando você lê o título, você pensa logo. Pô, cara, quer dizer que a Raires vai abrir espaço pra gente criar skins e mandar pra ela? Quer dizer que minha skin pode aparecer lá no Paladins? Mas, não, não é bem assim, não. Foi a primeira impressão também que eu tive, não sei se foi, isso foi proposital só pra conseguir mais gente pra ver esse tipo de coisa, ou se foi sem querer mesmo, mas a primeira, a primeira, o primeiro contato que você tem com a imagem e com o recado que eles querem passar, parece que a sua skin vai ser usada, né? Deixa eu ler aqui pra vocês, pra vocês interpretarem por si só. Skins da Comunidade. Seu conceito de skin agora pode se tornar realidade. Aí você vai, acessa o link e faz o seu... E participaria, né? Mas não é assim. Bom, vou explicar pra vocês aqui como é que é. Esse projeto, você vai votar em quatro rascunhos de skins. Na verdade, nem quatro rascunhos não. Você vai votar em um campeão pra receber a próxima skin. Tipo, tem todos os campeões lá, você escolheu o Bomb King. Ah, o Bomb King teve mais votos? Aí a Rhaeréz, a própria Rhaeréz vai fazer quatro rascunhos de skins do Bomb King. Do mais votado, no caso, Bomb King, ou seja lá qual for. E aí você vai poder ajudar a escolher, dentro dessas quatro ideias, qual seria o mais bem votado, qual seria o melhor. Mas a Rhaeréz que vai desenvolver não é você. Vocês entenderam? Eu tive essa impressão de que seria a gente. O que seria bem melhor. Rhaeréz, acorda. Dá espaço pros criadores. Dá espaço. Tem muita gente que tem talento aí, cara. Eu vejo muita gente mandando imagem pra mim, desenhando, fazendo desenhos aqui. Tem um moleque também que desenha as paradas pra mim. Deixa eu até pegar o nome dele aqui, pra eu não falar besteira. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui o nome dele. É o Tio Borox. Certo? Ele desenha umas paradas pra mim, faz umas thumbnails e tal. Então são os moleques que tem talento, que fazem as paradas de paladas de maneira, que fazem artes conceituais. E é isso que precisava. Era ela pegar o conceito de arte da galera que já faz e tentar introduzir no Paladins. Claro que eles vão passar por uma revisão, melhorar, fazer infinitas melhorias no desenho, até poder chegar numa arte final. Mas pelo menos que a ideia original fosse de alguém da comunidade. Tipo, votar, cara. Tipo, os caras vão fazer quatro skins do Bomb King, você olha lá. Ah, eu achei essa aqui legal. Aí você vai lá e volta. Tipo, eu, sinceramente, não entendi muito bem pra que vai servir isso. Sinceramente. Assim, é legalzinho, é. Até, né? Porque te dá um poder, assim, entre aspas. Entre grandes aspas. De você poder decidir alguma coisa, né? Entre quatro ideias, você escolhe qual que vai ser. Você não. A galera, a massa. A maior parte dos votos que for, vai ganhar, né? Enfim. Eu ainda acho que o outro método seria melhor. Deixar que a galera mandasse os... Poderia até fazer assim. A galera mandava as artes. Vocês selecionavam. Tipo, vocês jogavam no site e colocavam uma votação. Aí, aí sim. A votação... As artes da galera. Que fossem mais bem votadas. Aí, poderia virar... A um dia chegar um skin e tudo... Né? Modelado e tal, tudo. Enfim. Mas... E aí? O que é que vocês acham, galera? Vocês acham melhor do jeito que eu falei ou desse jeito que tá sendo agora? Deixa aí a opinião de vocês. Tá? Então, é isso aí, galera. Não se esquece de se inscrever aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. Eu vou deixar o link na descrição se vocês quiserem participar da votação. Vou deixar o link aí. É só... Votar lá no campeão que você quer. Que tem essa arte conceitual aí. Beleza, galera? Então, é isso aí. Valeu, falou. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?